A Ti entrego, tudo se pôr-te dar Resolvido as sumiços Sempre a Ti eu seguirei Tudo entendarei Tudo entendarei Sim, por Ti, Jesus, bendito Tudo deixarei Tudo visto a Ti Em tempo Que prazer é meu Senhor Paz perfeita Paz completa A Ti entrego, tudo se pôr-te dar A Ti entrego, tudo se pôr-te dar A Ti entrego, tudo se pôr-te dar O outro se pôr-te dar A Ti entrego, tudo 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 se pôr-te dar Amém A Ti A Ti entrego, tudo se pôr-te dar O outro se pôr-te dar A Ti entrego, tudo se pôr-te dar